Estudar, pesquisar e realizar análises profundas. A produção científica possui inúmeros impactos e benefícios na sociedade, seja no meio acadêmico, econômico ou cultural. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da UFSM e entender um pouco mais sobre o assunto. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Rua. Hoje recebo a professora Cristina Nogueira, que é a atual pró-reitora de pós-graduação e pesquisa aqui na Universidade e vai comentar um pouco sobre o atual momento das produções científicas aqui na UFSM. Olá, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, muito obrigado, Antônio, pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aqui em termos de pós-graduação e pesquisa na nossa instituição. Professora, para a gente começar, então, eu queria que você explicasse um pouco da importância da produção científica para uma universidade. Falo em um contexto geral, até nem só sobre a UFSM, mas o quão importante a pesquisa científica é para uma universidade. Então, se sabe, Antônio, que no Brasil a produção de ciência, a produção de conhecimento e a produção, então, científica se dá em instituições públicas. Nós temos um dado que 95% da produção científica se dá em instituições públicas federais ou estaduais. Então, a UFSM, uma vez que é uma instituição federal, tem uma importância bastante grande na geração de conhecimento. Então, eu quero dizer com isso que a pesquisa é a base da geração de conhecimento e essa base é extremamente importante quando se pensa em inovação, inovação tecnológica, inovação social, geração da ciência. E a gente lembra muito bem do papel da pesquisa, porque passamos por uma pandemia recentemente e a pesquisa ou a geração do conhecimento e a ciência, que era um assunto tão distante, passou a fazer parte do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Então, com isso, eu estou dizendo que é extremamente importante a pesquisa, porque é dessa forma que nós vamos poder modificar a nossa condição de nação, gerando conhecimento. Recentemente, teve um levantamento publicado pela agência Bore, em parceria com a empresa UCR, que publicou que no Brasil, nos últimos anos, acho que em 2022, das 35 universidades analisadas, 34 tiveram uma queda na produção científica. Apenas a UFSM não teve essa queda. Queria saber, então, por que a UFSM conseguiu se manter? Aqui se deve essa regularidade da UFSM, que não foi mantida nas outras universidades? Esse assunto repercutiu de forma bastante importante na mídia local, na mídia nacional, e nos fez parar e refletir sobre esse dado. Primeiro, lamentar que a pesquisa, que a produção científica do país tenha caído e tenha se comparado, em termos de queda, a um país em guerra, por exemplo, a Ucrânia. Quer dizer, nós não vivemos uma guerra de fato, mas vivemos uma guerra contra a ciência, contra a educação. E, certamente, para comentarmos um pouquinho da queda, a queda tem muito a ver com a redução de investimentos em pesquisa, exatamente, e toda essa disseminação de um discurso anti-ciência e anti-conhecimento. Bom, para além disso, nos chamou a atenção o fato da UFSM não ter tido queda nesses números. Então, fizemos uma reflexão e o que eu posso dizer para vocês é que isso demonstra uma maturidade da pesquisa que é realizada na instituição. Eu disse que a pesquisa é a base e é a base dos programas de pós-graduação também. Então, nós temos na instituição programas de pós-graduação consolidados e de excelência. A última avaliação da CAPES mostra que 50% dos nossos programas são consolidados. E a gente gera a ciência, gera a pesquisa nos programas de pós-graduação. Somos uma instituição federal. E, além disso, então, outras iniciativas da instituição, por exemplo, nós temos um programa de bolsas na nossa instituição consolidado, bolsas de iniciação científica, tanto que distribuem bolsas de agências, como CNPQ e Fapergs, quanto bolsas institucionais. Então, em que pese a redução de recursos orçamentários que tivemos nos últimos anos, nós sempre priorizamos recursos para bolsas. E por que bolsa de iniciação científica é importante? É importante porque é uma forma de nós iniciarmos os alunos que estão na graduação no método científico, na resolução de problemas. E, possivelmente, normalmente, esses alunos são os alunos que ingressam na pós-graduação. E é na pós-graduação que se dá, então, a geração de produtos, de conhecimento na pesquisa, na instituição. Então, eu já chamei a atenção dos programas de pós-graduação, a gente já falou de bolsas, mas a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa também tem algumas ações de destinação de recursos. Para conserto de equipamentos, por exemplo. Uma outra situação que nós temos um contexto nacional é que o parque de equipamentos dos laboratórios está completamente sucateado e defasado. Por que, Antônio? Porque nós não tivemos recurso para pesquisa nos últimos seis anos. Então, uma vez que os equipamentos não são consertados, as pesquisas não são realizadas, e isso há um prejuízo em termos de produção. Então, a instituição, o FSM, em que pese o corte de recursos orçamentários, manteve esses editais, que nós chamamos na Pró-Reitoria, de pró-reparos. Nós também destinamos recursos para o pró-publicações, isso é, nós auxiliamos os pesquisadores na tradução dos artigos. Tu agora mesmo acabaste de falar que é importante para a instituição, em termos de reputação, que tenha artigos publicados em revistas internacionais de alto impacto. Um recorte aqui, hoje é um dia muito feliz para nós, porque a instituição, pela primeira vez na sua história, tem um artigo capa de uma revista Nature, uma revista de altíssimo impacto e de reputação e visibilidade internacional. Então, nós mantivemos esse aporte de recursos. Nós também, institucionalmente, temos trabalhado de forma muito séria e de forma estratégica na captação de recursos extra-orçamentários, isso é, na FINEP, e dando todo o apoio aos pesquisadores para que nós pudéssemos captar o maior montante possível. Então, neste último ano, ano de 2022, nós totalizamos, se computarmos as ações da PRPGP com a Proinova, 70 milhões de reais, que são recursos para equipamentos e para equipar, então, laboratórios de pesquisadores da instituição. Então, eu acho que esse somatório de ações, sem falar ainda nos avanços na internacionalização, no programa CapSprint, que também possibilita que os pesquisadores tenham essas interações com grupos internacionais, que a instituição receba pesquisadores estrangeiros, então, eu acho que esse conjunto de ações, não acho que é uma única ação, e, sem dúvida nenhuma, a maturidade da instituição, que não se constrói de um dia para o outro. Então, isso mostra que o ecossistema da pesquisa e de pós-graduação da instituição está num grau de maturidade que permite que, com tudo o que aconteceu no país, nós tenhamos segurado. Eu também vejo que esse é um recorte do ano de 2022 e que, para os próximos anos, talvez nós tenhamos uma queda também da UFSM em termos de produção, porque pesquisa não se faz de um dia para o outro. Então, possivelmente, nós tenhamos algum tipo de repercussão a longo prazo em função da queda de aporte de recursos que não são os orçamentários nos grupos de pesquisa. Você comentou sobre o corte dos gastos, a falta de investimento, que é algo que dificultou muito a educação no geral, todo mundo sabe disso. Outro ponto que também eu vi que as pessoas levantaram, até alguns pesquisadores dessas universidades que tiveram queda aqui no Brasil, que foi a questão da pandemia. Muita gente pontuou a pandemia, os resquícios da pandemia até o Brasil, por não ter enfrentado a pandemia de uma forma muito séria. Eu queria que você comentasse o quanto a pandemia impactou na produção científica aqui da universidade. Então, nesse momento, nesse recorte, a sensação que temos é que não impactou. Mas o nosso olhar para os grupos de pesquisa, então, o tempo que os alunos de graduação ficaram distantes do campus, então, eu acredito que esse tempo vá repercutir ao longo prazo, porque nós não tivemos ingresso de alunos de graduação, ou tivemos ingresso de alunos de graduação reduzido nos grupos de pesquisa. Então, nós já comentamos aqui que a pesquisa se dá pela mão de uma comunidade acadêmica, que são os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, de doutorado, os pós-doutorados, e, obviamente, os seus orientadores. Então, uma vez que nós não estávamos recebendo alunos de iniciação científica, ou esse número estava reduzido, isso repercute nos grupos de pesquisa. Então, a pandemia, sim, também nos impactou. A pandemia reduziu o ingresso de alunos, seja na graduação quanto na pós-graduação, e isso repercute na produção do conhecimento. Nós sabemos que a geração de ciência, a geração de pesquisa, se dá pela mão desses estudantes. E, além disso, o que eu vejo de forma positiva, vamos dizer assim, da situação da UFSM, é que a UFSM foi muito ágil no tratamento das questões relacionadas ao rede e ao retorno ao calendário. Se prestar atenção um pouquinho, mesmo nas instituições aqui do Estado, algumas ainda não estão com o calendário regularizado. E a nossa instituição rapidamente entrou no rede e rapidamente saiu. Então, acho que isso também ajuda que essa agilidade repercute de forma positiva nos grupos de pesquisa. Então, esse é um lado positivo em que pese tudo o que a pandemia nos trouxe de negativo. Professora, seguindo, então, outro reconhecimento que a UFSM teve recentemente envolve o ranking da revista Research, do portal Research. Ele apontou ali os principais pesquisadores do país divididos por algumas áreas. A gente teve a UFSM sendo mencionada em algumas áreas. Eu até destaco aqui. Você foi mencionada como a nona melhor pesquisadora na parte de química. A gente teve o Felipe Schuch, que inclusive veio aqui ao TV Campos em entrevista, sendo mencionado como quinto na área da psicologia. O quão importante é para a UFSM ter esse reconhecimento? Ter esses professores sendo reconhecidos nacionalmente, eu citei aqui dois, mas nós tivemos inúmeros outros que foram mencionados em diversas áreas. O quão importante é para a UFSM ter esse reconhecimento? Então, a UFSM tem pesquisadores de altíssimo nível, produz ciência de altíssimo nível e é bastante importante aparecer bem posicionada nesses rankings, porque esses rankings nos dão visibilidade e aumentam a nossa reputabilidade. Então, é extremamente importante a nossa posição e, inclusive, eu vinha comentando que o fato da UFSM não ter caído, a sua produção científica não ter caído, segundo o relato da agência Bore, a sua produção científica não ter caído, foi bastante importante porque nos gerou uma mídia positiva. Então, nós fomos para a mídia num aspecto positivo. Então, eu faço esse gancho para dizer que sim, que a posição desses pesquisadores, o destaque deles em rankings internacionais é bastante importante em termos de visibilidade e na reputação da instituição, mas, acima de tudo, porque destaca pesquisadores que são, de fato, reconhecidos pelos seus pares a nível internacional. Então, nós temos laboratório de ponta, nós temos pesquisadores de ponta e nós produzimos ciência de altíssima qualidade. E você sente que esse reconhecimento ele é benéfico a ponto de outros estudantes de outras regiões do país se inspirarem e virem para a UFSM também? Você sente que é uma propaganda positiva da universidade? Certamente, é uma propaganda, é uma mídia positiva. Bom, então, agora entrando no lado da pós-graduação, né, entre mestrado, doutorado, especialização, são diversos cursos da nossa universidade, você citou aí que, enfim, ela é muito valorizada nessa parte. Queria que você comentasse um pouco como você avalia o atual momento da pós-graduação aqui na UFSM? Então, eu já havia comentado, né, Antônio, que nós estamos num momento bastante positivo, porque a última avaliação da CAPES, em que PESI, ela é uma avaliação que estava olhando para trás, porque ela sai atrasada, né, ela... Esse resultado diz respeito aos últimos quatro anos, e nós já estamos com a avaliação em curso, mas ela traz um resultado bastante positivo, porque 50% dos programas de pós-graduação da instituição hoje são consolidados, isso é, tem uma avaliação, pelo menos quatro, e temos sete programas com conceito que são considerados de excelência. Então, nós, a nossa gestão, tem como objetivo a qualificação dos programas de pós-graduação. A instituição, a UFSM, já evoluiu aumentando o número de programas de pós-graduação, nós temos programas de pós-graduação em praticamente todas as grandes... em todas as áreas do conhecimento, as grandes áreas do conhecimento, e o nosso entendimento, que está muito alinhado àquilo que a CAPES, né, que é a agência que regula, que regulamenta os programas de pós-graduação, está preconizando, é, precisamos trabalhar em termos de qualidade dos programas de pós-graduação. Então, nós temos feito um trabalho bastante próximo aos programas de pós-graduação, orientando, acompanhando. Temos o seminário da pós-graduação que foi relançado o ano passado, que vai acontecer agora na segunda semana de setembro, novamente, que é o momento em que a pró-reitoria e os programas de pós-graduação discutem problemas que perpassam todos os programas, e a gente trabalha muito próxima da pró-reitoria de planejamento, no sentido de ajudar os programas a se organizarem e se planejarem estrategicamente para que possam obter bons conceitos nas próximas avaliações. Então, o que eu posso te dizer é que os nossos objetivos são no sentido de qualificar, ajudar os programas a se qualificarem, em busca da excelência, né, o que nós buscamos é que a maioria dos programas de pós-graduação da instituição possam se tornar excelência. Mas não significa que a pró-reitoria está olhando para um nicho específico, significa que todos os programas possam avançar no sentido de aumento dos seus conceitos. Para isso, nós precisamos a internacionalização bastante forte, né, então, temos trabalhado muito junto com a SAI, com a Secretaria de Assuntos Internacionais, nesse sentido, com a Proinova, porque muito dessa pesquisa e dessa ciência que está sendo gerada nos programas de pós-graduação gera inovação, gera transferência tecnológica, então, estamos trabalhando também com pelo menos essas duas, a pró-reitoria e a secretaria, de forma muito sinérgica para que nós possamos, então, atingir a excelência, que é o nosso grande objetivo. Pensando em termos de pesquisa, eu sempre digo, e até comentei contigo, quando nós marcamos essa conversa, a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, ela tem uma diversidade de ações, né, então, pensando na pesquisa, no dia 31, encerram as inscrições para a JAI, então, nós estamos aí também trabalhando na organização da JAI, que vai acontecer em outubro, e, além disso, um dos grandes objetivos nossos na pró-reitoria é organizar as infraestruturas de pesquisa da instituição, então, nós estamos também com um grupo de trabalho, trabalhando nesse sentido, de que nós possamos organizar de uma forma mais sistemática toda a infraestrutura de pesquisa da instituição, porque, embora nós tenhamos a pesquisa forte, a pesquisa já consolidada na instituição, as infraestruturas ainda precisam um olhar da gestão. Sobre o ingresso, então, na pós-graduação, eu queria que tu comentasse também como ele é feito. O ingresso na pós-graduação, então, funciona com editais, né, nós também estamos com um edital que funciona com janelas, então, é um edital que é publicado, e a cada nova janela há um lançamento do número de vagas. A ideia desse edital, então, mais contínuo, é proporcionar que os estudantes possam ingressar em outros momentos que não exatamente no final do semestre. Por que isso? Porque o que nós estamos sentindo, e não é um problema nosso, é um problema de todo o país, é uma redução dos ingressantes na pós-graduação. A redução dos ingressantes não é só na pós-graduação, é também na graduação, mas nós, então, entendemos que... O que que acontecia sistematicamente? Nós tínhamos que abrir sempre um edital extraordinário, porque as vagas não eram preenchidas. Mas, ao abrir um edital extraordinário, o edital extraordinário é meio que uma surpresa para o aluno ou para aquele interessado que não ingressou no calendário regular. Então, ao deixar um calendário mais planejado, é mais fácil, na nossa interpretação, que nós tenhamos candidatos. Dá tempo do aluno se programar também. Exato. E até aquela sensação assim, bom, eu não ingressei agora aqui em agosto, mas eu tenho a janela de novembro para tentar. Então, a ideia é essa. E para o próximo ano, então, esse ano funcionou com três janelas. A próxima janela, então, nós chamamos de janela é cada uma dessas aberturas. encerra as inscrições dia 21 de agosto e em novembro ocorrerá o ingresso. E para o próximo ano teremos quatro janelas. Então, publica-se o edital, o edital fica valendo o ano todo e os ingressos se dão em quatro janelas. E o que muda nessa? O que muda? Na verdade, é só o número de vagas. Se publica o número de vagas para cada programa, os programas podem ou não abrir vagas em todas as janelas, mas, de qualquer forma, é mais uma oportunidade para que nós possamos aumentar a captação de alunos na pós-graduação. Professora, nós comentamos aqui durante o programa sobre alunos que vêm de diversas regiões do país aqui para a universidade. Isso mostra, inclusive, a força da nossa universidade. Eu imagino que você tenha contato com outros professores do país, pesquisadores. Queria te perguntar, então, como que a UFSM é vista nessa parte da pós-graduação a nível nacional? Então, a nossa instituição é bastante reconhecida a nível nacional e a gente consegue se dar conta disso quando participa de fóruns e de colégios de pró-reitores, quando tem contato com outros colegas pró-reitores. Consegue se dar conta o quanto a nossa instituição é respeitada pela produção científica, pela geração de conhecimento, pela formação de recursos humanos. E uma outra questão que me chama bastante a atenção, que a nossa instituição é muito respeitada na forma como faz gestão, na forma como administra a máquina, como que a instituição roda a sua máquina. Então, a nossa instituição é, sim, uma instituição de referência na geração de conhecimento. professora, então, queria até agradecer aqui a presença no TV Campos Entrevista, agradeço em nome da nossa equipe, sempre muito importante a gente relembrar e ressaltar, é claro, as conquistas da nossa universidade, o quanto a nossa universidade é grandiosa no contexto nacional, no contexto da região, até se a gente falar em questão de mundo, a gente tem uma importância também, então agradeço a tua presença aqui e volto sempre para o TV Campos Entrevista. Muito obrigada, Antônio, pela oportunidade de trazer, então, um pouco da nossa pró-reitoria e da atualização do que está acontecendo na nossa instituição, sob um ponto de vista da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, e eu estou sempre à disposição de vocês para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigado. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje recebemos a professora Cristina Nogueira que comentou sobre as produções científicas aqui na universidade. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais. Música Legenda Adriana Zanotto